Oi gente maravilhosa! Oi gente maravilhosa! Gente, estamos chegando na casa da Tamara, nossa amiga, né amor? Pra quem não sabe, ela morava lá em Nova Serrana, aí antes ela morava em outra cidade, ela mudou pra lá de novo, agora mudou de novo de lá. E a gente tá indo na casa dela, porque vai ter o aniversário da filhinha dela, que é a nossa filhadinha também, por consideração, que é a Mirela. E a gente também vai visitar eles, né, já mataram dois coelhos e uma caixadada. E a gente tá com muita saudade deles, da Mirela também, muita saudade, gente, muito tempo que a gente não vê ela, né, a Tamara, a Mirela, o João Marco, que é o marido da Tamara. E a Mirela, a gente tá fazendo um ano já, parece que outro dia ela já nasceu, amor. Tem muito tempo já, hein? Tem muito tempo, tem um ano. Deixa eu abaixar o... Essa outra vez que eu vou gravar, essa mulher começa a falar, bem na hora que eu vou gravar, eu vou gravar um tempo pra você falar, agora começou a falar. É que você começa a hora que ela tá chegando, né? É, mas enfim, ela que é a culpa. Então vamos lá, acompanhar com a gente. Cheguei na casa da minha amiga. Oi, coração. Ela falou assim no canal dela agora, gente. É. Finalmente, né, estou por aqui. Dois mil anos depois. Mentira, nem tanto, né? Mas deu certo, olha, estamos aqui, já tô com spoiler da decoração, vou mostrar pra vocês. E muito linda, gente, muito fofinho. Tá passando o desenho, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar. Como chama? Cocomelo. Cocomelo. Cocomelo aí, quem já viu, quem coloca o seu filho pra ver, eu nunca tinha visto, não. Diferente essa decoração. E nós chegamos adiantados pra ficar um pouquinho conversando, antes do pessoal chegar a todo mundo. Que depois tem que repartir a atenção da Tamara com todo mundo. É, vai vir muita gente. Então. Não, e a minha casinha é um ovinho, desse tamanzinho assim, gente. Nem tanto, amiga, né? Tem casas menores, assim. Mas vai ser legal a festinha aqui. Mas já vou falar aqui, coração cabe muita gente e o tamanzinho. Coração de mãe. É, é isso. É isso. Vocês entenderam, né, gente? É, coração de mãe sempre cabe mais um, acho que é isso de tá. É, é isso mesmo. Então. Nossa, e tá um calor, gente, aqui em Nova Serrano. Meu Deus do céu. Dei muito calor. Olha, gente, que legal. Depois eu vou mostrar com o bolo, porque ainda tá umas caixas aqui, ó. Aí eu vou mostrar depois certinho com o bolo. Aí a gente trouxe presentinhos, aqueles ali de baixo, ó. Três. É que a gente trouxe. Coisa simples, tá, gente? Nada demais. Aí tem docinhos, eu vou roubar. Tem mais aqui. Eu amo esses docinhos aqui, ó. Com o uva passa, não. É ameixa em cima. E aqui acho que tem mais, ó. Hum, delícia. E aí a sogra da Tamara faz docinho, ela tá ali fritando, docinho, ó. Fritando docinho. Salgadinha, ela tá fritando salgadinho. Ai, eu tenho que gravar o salgado ali. Então. Ai, eu tenho que gravar. Nós estamos aqui, sentados. A gente comeu até muito salgadinho. E foi a sogra da Tamara que fez, tá? Ela fez na casa dela, que ela trouxe pra cá, fritou aqui. Tava muito quentinho. Até demais, né? Ela fritou aqui, a gente até queimou a boca. Tão quentinho, muito bom. Tá muito gostoso. A gente comeu até, tomou refrigerante. Eu nem mostrei pra vocês, acho que eu mostrei, né? O salgadinho ali rapidinho. Mas eu mostrei muito, mas tinha um monte. A gente comeu muito. Ela não faz aquele tão pequenininho, sabe? Ele sustenta bastante. É, tem recheado, né? É, aí deu até uma lezeira, posso comer, sabe? Nossa, uma lezeira. Mas você até costumava. É, a gente tava conversando aqui com o pessoal. A Mirela, eu vou mostrar ela pra vocês daqui a pouco. Vocês viram que eu mostrei a decoração, né? A Tamara acabou de pôr o bolo ali, porque não ia deixar o tempo todo aqui, né? Porque tá um calorão, senão derrete o chantilly. Aí a Mirela tá no colo da irmã da Tamara. Aí depois eu mostro ela pra vocês. Ela acabou de acordar do soninho dela da beleza, porque ela tá nascendo os dentinhos, aí ela tá muito chorosinha. Então eu precisava dar uma descansadinha pra ela não ficar estressada na hora de cantar o parabéns. Aí eu mostro ela. Tá princesa demais, gente. Com um vestidinho vermelho muito lindo. Gente, olha essa estratégia pra tirar foto. Celular com desenho. Não tô acreditando, não. Aí a Mirela fica quieta. Aí ela fica. Ó, esse aqui é o pai da Tamara, tá por aqui, né? Bom? E aí, Mirela, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Tamara. Ah, sério? Ih, até ela fez assim, ó. Não acredito que minha mãe falou isso. Ela falou a sua cabeça. Ô, Mirela, cadê o vestido lindo de princesa? Aqui, gente. Ai. Depois eu quero mostrar ela em pezinha. Ai, gente, que vestido maravilhoso. Ela tá com o dentinho coçando, né, amiga? Com a gengiva, no caso, né? E tá com febre. Que dia de aniversário, Mirela. Que tristeza. Não sei o que não é de forma aceita. Dia donna. GIVE AMA E E MUAA FAMILS FAMILS E AND EM E E BR E E Amém! Olha que princesa, gente. Esse vestido é uma digna princesa. Gente, ela tá dodóizinha. Olha o sapatinho, combinando. O humo desse. Né, meu amor? Uma digna de uma princesa? Parabéns pra você. Pensa pra querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Pensa pra querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva Mirella! Tadinha! Viva! Ela tá assustada. Toma velhinha, sobe. Toma velhinha, Mirella. Sobe! Sobe! Vai, fala! Sobe! Eee! Eee! Ela tá assustada. Ela tá ligando a tinta. Ela tá... Eee! Eee! Pode pegar agora? Pegue, pega. Pegue, pega. Pegue! Pegue! Pegue, Mirella! Pegue! Pegue! Pegue, Mirella! Gente, olha como é o bolo por dentro. Que coisa linda. Parece que é gostoso, hein? E a irmã da Tamara tá aqui cortando. Olha lá, a Rafaela. E vou mostrar pra vocês o docinho. Tem mais aqui, ó. Além dos da decoração. Eu já comi de um com meu bolito. Nós tava ali perguntando qual vai ser o primeiro pedaço. A Mirella não respondeu pra nós? Cadê a Mirella? Tá lá fora. Gente, estamos indo. E a mãe, agora você me deve uma visita, viu? Com certeza. E... Ah, não, gente. O final sempre é triste, né? Temos que... A Mirella tá à noite, ela fora? Tá ali. Ah, tá com o vô dela. Ah, né, gente. Podia ter cantado parabéns amanhã. Que aí fica de 24 horas. Eu quero aqui até amanhã. Gente, mas enfim. Vão lá no canal da Tamara. Que depois ela vai fazer... Você vai fazer um vídeo específico? Ou você vai mostrar nesse vídeo mesmo? Isso, pra gente. Não, vou fazer um específico. Mas enfim, gente. Ela... Do que ela decidir, né? Que ela acha que ela vai fazer um específico mesmo. Porque a Tinha... Eu tava falando com ela. Dependendo da quantidade de presente. Aí ela vai fazer, então. Aí vocês vão lá pra vocês ver os presentes que eu dei. E também isso que o pessoal deu. Aí coisa simples, gente. Não acho que é algo demais assim. Que coisa simples. Eu e a Fabiana, né, no caso. E a Tiffany, dessa vez ela não deu? Deu, né? Três. Então, gente. Acho que ele deu um presente. É. E aí eu não trouxe ela. Porque, né? Era uma festinha. A gente tava voltando o mesmo dia. E não precisava trazer ela. Eu ia trabalhar aqui. Eu ia ficar latinho com o pessoal. Mas eu amei a Miriam. Mas eu queria que ela não trouxesse, gente. Eu ainda pedi pra mim da minha sobrinha. Ela pediu mesmo. Gente, era tudo uma delícia. Muito obrigada. Obrigada. E a Miriam tá maravilhosa. E melhoras pra ela. E dos dentinhos. É coisas que acontecem, né? É coisas da vida. Fases do crescimento. Graças a Deus, né, gente? Tá evoluindo bem. Nessa parte. E aí agora vamos lá esperar a sua visita. Pode deixar. Chegamos em Nova Serrana. A gente chegou. Era umas nove e pouco. Agora já falta cinco pras dez. E viemos logo jantar. Porque lá em casa não tem comida pronta até fazer. Na verdade, a gente não tem muita coisa, né? Pra fazer também. A gente tem que comprar verdura. E ó, viemos comer picanha. É picanha o que? Grelhada, não é isso? Grelhada. Arrozito. Aí, vocês viram? Picanha, salada, farofinha. Batata frita. Que parece que tá encharcada, hein, amor? Ah, a batata parece que tá encharcada. Mas enfim. E vamos jantar. Nós vamos jantar com dor de cabeça. Nós não, Fabiano. Tadinho. Olha a carinha dele. E vamos comer. E ali o suquinho, ó. Que a gente já colocou. Ai, vamos comer. É que nós temos aqui, bora. Dormir. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, but what's the healing? They're all there because of you. Gente, é o seguinte por aqui, e vou fazer algumas coisinhas aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Já estamos em casa, né? Como vocês podem ver. Vou tirar as coisas da lua louça, aqui do início. E aí, depois vou colocar mais. Bora. Tomei ali, como vocês viram, e lavei aqui as panelas que estavam pra lavar. E tirei aqui a carne, que eu vou começar a fazer o almocinho agora, temperar, mas antes eu vou fazer aqui arroz, já que eu tirei o alho, e coloquei a panela a esquentar. Vou fazer só um copinho de arroz, vocês vão reparar, vou fazer menos. O Fabiano voltou a tomar o Active Shape, ele tá comendo menos arroz. Menos tudo, né? Tipo, menos coisas que fazem engordar. Ui. E aí, vou fazer só um copinho pra almoço e janta. Geralmente eu faço dois. E agora eu coloquei pra fazer feijão, que é a panela pra grudão, socorro. Aqui eu vou colocar a cenoura, que vai ficar o alho. E de lá, ligado, tá. Vou colocar pra esquentar. Aqui eu vou colocar a cenoura, picadinha. E lá eu vou fazer uma farofinha de ovo. Tá o vinho. Deixa eu deixar ferver. Ai, eu coloquei alho em tudo. E um saladinho aqui na cenoura também. Vou esperar ali britar o alho pra eu colocar no outro, fazer a farofinha. Pronto por aqui. Gente, ó. Arroz e feijão. Farofinha. Cenoura e a carne eu fiz na airfryer. Fiz só dois pedacinhos aqui, tá todo enrolado. E faltou uma saladinha, mas não tem coisinhas pra fazer salada. A gente precisa comprar. Inclusive, vamos no supermercado hoje mais tarde. E vamos comer. Eu ia falar jantar. Vamos almoçar. Eu já deixei aqui tudo plinque na pia. Aqui também na bancada. Eu já fui fazendo e arrumando. Aí depois é só arrumar as panelas, né? Colocar o que sobraram as vasilinhas e lavar as panelas. Eu fui na padaria hoje comprar uma rosca pra me comer de manhã. E voltei com uma rosca e uma fanta. Já tomaram dessa fanta, gente? Nós já tomamos de uma mistério, só que era verde por fora. E acho que o líquido também era verde. Agora eu não lembro. E aí essa aqui é diferente. Vamos ver como que é o gosto. Acho que a outra tinha gosto de pêssego, sei lá. Experimenta, amor. Vê que gosto tem. Acho que tem gosto de morango. Comprei só uma, gente, pra experimentar. Aí a gente divide. Um golinho pra cada uma. Deixa eu ver o cheiro. Vê o cheiro. Ah, acho que tem gosto de cereja. Tá com... Nossa. Foi lá no meu nariz. Tá com cheiro de cereja. Nossa, Deus. O que aconteceu? Sabe o que as pós em tsuco quando vai dentro do seu nariz? Parecendo que aconteceu isso com a Fanta. Não tem gosto de nada. Nada específico, né? Tá show? Já sei o doce, mas não sei falar o que é. Mas o cheiro é forte. Parece um pouquinho cereja, mas não é cereja. Sei lá. É isso. É mistério. É. É por isso que é de mistério. Pra não identificar. Mas não é ruim não, é bom. Gente, vou contar um negócio pra vocês. A hora que eu tava bebendo a Fanta, a hora que eu experimentei, eu não senti. Mas aí depois, a hora que a gente tava almoçando, a hora que eu terminei de almoçar, eu senti um negócio na minha garganta. Tipo, um trem estranho, sabe? Aí eu pensei, parecendo pimenta. Só que eu não quis falar nada do Fabiano, não. Porque eu pensei assim, ele vai pensar que eu tô ficando doida, né? Parece que tava, tipo, fechando minha garganta e eu sou alérgica a tudo nessa vida. Eu pensei, daqui a pouco eu tô com alergia de alguma coisa que tem nessa Fanta. Eu vou passar mal aqui e vai dar muito certo, né? Mas, não sei o que que me deu na cabeça, que eu pensei, se tiver pimenta. Aí eu fui pesquisar no Google, antes de eu falar com ele. E aí, qual que era o sabor da Fanta preta? Tipo, aí apareceu lá já frutas vermelhas. Então, apareceu o rótulo dela, né? Que é esse que eu mostrei pra vocês. Então, quer dizer que ela é frutas vermelhas. Aí fala que o sabor é de melancia e no final, pimenta. Mas não tem nada com melancia. Nada, nada, nada. Mas nem um tiquinho. Mas no final, na hora que eu engole, assim, sem comer nada, né? Porque no começo eu tava... Na hora que eu tava almoçando, eu não tava sentindo nada. E na hora que eu experimentei no meio, eu não tava sentindo nada de pimenta, não. Mas aí, no final, eu tava sentindo minha garganta esquisita, assim. E aí eu pensei que era muito gás, mas era alguma coisa de pimenta. Gente, eu não tava ficando doida. Aí eu fui... Aí foi que eu falei com o Fabiano. Só que ele não tava sentindo. E nem depois que eu falei, ele sentiu. Porque ele é a pessoa calejada de pimenta, né, amor? Não é? Ele ama a pimenta, gente. Muita gente. Eu comei a pimenta mais ardida do mundo, pra vocês terem noção. E ele gosta muito. Aí ele não sentiu nada. Mas só pra contar pra vocês. Quem quiser comprar e tal, pra experimentar. Não é uma coisa que arde, não, tá? É só que você vai sentir. Como se fosse um gás a mais. Não é de ardume de pimenta. Até porque eu não gosto de pimenta. Eu consegui beber normal. Eu só senti depois. Então, não precisa ter medo, tá? É só sentir depois. Aí eu resolvi vir comentar com vocês. Porque eu achei muito diferente. Gente, e tem mais fanta mistério, né? Tem uma ou outra, toda preta com... Não sei se é com roxo. Ah, tem com outra cor lá. Aí, que eu vi no Google. Aqui eu nunca achei, não. Aqui não, serrano. Mas se eu achar, eu compro pra experimentar. E aí a verde a gente já experimentou. Isso, eu gostei. Mas essa... Tem esse negócio no final. É diferente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E... Do vídeo completo, né? A gente lá no aniversário da Mirella. Foi muito legal. E é isso. Um beijo. Ah, outra coisa também que eu ia contar pra vocês. Tava esquecendo. Ontem... Antes de ontem, eu fiz minha micro... Refiz, no caso. Minha micro pigmentação labial. Que é pra colorir os lábios. Refiz que fala é retocar, tá? Porque precisa retocar com 45 dias ou 90 dias. Aí vai depender de pessoa pra pessoa. Aí... Tô só contando pra vocês. Porque eu fiz... Quando eu fiz a primeira vez aqui... É... A primeira vez, eu mostrei aqui pra vocês. Aí agora eu não mostrei. É que eu mostrei lá no Instagram. Aí tô contando só pra contar que eu retoquei já. Aí agora vai ficar assim... Um pouquinho mais claro. Eu acho que tem três dias. Né? Então geralmente fica um pouquinho mais claro depois. Pouca coisa. Porque agora já saiu a casquinha. E aí... É muito legal, gente. Porque aí não precisa ficar passamata. Fica sempre dessa cor. Mas lógico, pode passar também. Depois que recupera tudo. Vai manter sempre hidratado. E fica por mais de um ano. Isso é que é maravilhoso. É igual micro de sobrancelha. Tem sobrancelha que a pessoa fica mais de dois anos. Né? E eu vou deixar o contato da Hidiene aqui embaixo. Que ela é daqui de Nova Serrana. Ela faz micro labial e micro de sobrancelha. Ela é uma profissional maravilhosa. Ela ama o que faz. Ela fala que fazer micro labial é uma terapia pra ela. De sobrancelha também. Mas assim... De lábios parece que ela gosta mais ainda, sabe? Então... Se alguém tiver interesse... Se quiser mais detalhes de alguma coisa... Vocês me chamam no Instagram que a gente conversa lá, tá? E... Um beijo de dois. Agora eu vou mesmo. Tchau. Muito obrigada pelo assistente até aqui. Continua assistindo esse também. Transcrição e Legendas por Quintal